Criou o menino direitinho aí, velho. Não, ele aqui é Goku e Vegeta, pô. Porra, perguntei ele aí, mano. Sincera, porque tipo assim, mano, o Cubano tá passando por uma fase que é aquela... Mano, acho que todo P1 tem, né? Muita gente desacredita e quando o cara erra, mano, a pressão cai toda no P1, mano. Que você fala assim, porra, já era, né? É que vou te resumir agora, paizão, os bagulho que tem de P1. Tem o cara que é bom de fuga, tá ligado? Vou botar aí o Braga, o Braga é um monstro na fuga. Aí tem o cara que ele é bom de corrida, o velho Gaúcho. E tem o cara que é bom de recorde, o Gui. Só que nessa hora aqui, ó, quando tu bota um carro do lado do outro, não é a fuga que vai te salvar, não é teu recorde, e sim a tua calma, mano. Psicológico, né? Tá ligado? É psicológico aqui, né? É a pipota. Tá ligado? Igual a corrida ali. Eu sabia, mano. A corrida naquele sentido ali, no começo eu vi que tava todo mundo indo mais devagar, eu deixei eles indo na minha frente, uma hora surgiu a oportunidade, eu passei todo mundo, ligado? Aqui é o psicológico que vai contar. Caralho. Não vai ser o cara que se desbrava. Caralho. Mano, os caras... Você que tá assistindo isso aí, seja bem-vindo ao mundo em que os melhores do 5M estão aqui, ó. Eu sempre falo que eu sou o melhor pra evitar de ficar intitulando os outros. Eu sei que eu não sou o melhor. Lindo, falou tudo. Eu sei que, tipo assim, o Caio, quando ele se esforça numa parada, ele é bem melhor que eu. O velho Gaúcho, o Patrick, em bagulho de corrida, o Gui, eles são bem melhores que eu, tá ligado? O papo é reto. Só que pra mim eu sou o melhor, mano. E na hora que você precisar de mim fazer a parada, eu vou lá e vou fazer. E entrega, né? Mano, é igual o Kono McGregor, parceiro. O cara faz tipo assim, ele bate no peito e fala, mano, eu vou acabar com a sua vida. Ele entra dentro da mente do cara. Exatamente. Se eu falar pra tu que eu vou fazer, eu vou fazer, mano. Que vida que segue, velho. Porra. O McGregor tá até agora dentro da mente do 5M é uma palavra muito forte. Adriel, existe academies, existe gente tentando bater recorde atrás de recorde. Os cara tá aqui, pô. Tanto o Caio, quanto o Gui, Gaúcho... Os cara pode ser bom nos outros servidores, mas quando entra aqui que é pesado, carro passando, na hora que pressão... Eu sei que os moleques são melhores e os caras estão perto de mim. Cala a boca, rapaz. O que importa é no final, tá ligado? Os cara são rica. É isso aí. Exatamente, por isso que tu é o melhor. Que lindo, falou tudo. Prometeu nada, entregou tudo. Quer o mundo? Eu te dou. Eu já falei, tem duas personalidades. Agora eu quero que todo mundo vai tomar no cu.